Oi, oi, meus amores! Para o nosso segundo vídeo de hoje, escolhi esse carimbo e vim trazer, gente, o modelinho que minha cliente usou essa semana, que eu fiquei apaixonada. Então, agora eu lembrei desse modelo e vim trazer pra vocês no segundo vídeo do dia. Comecei, gente, carimbando ali. Esse carimbo eu adquiri com a Lindalva Carimbos. Quem quiser adquirir, procura ela aí no Insta, no Facebook. É só colocar Lindalva Carimbos ou Lindalva Coelho que vai aparecer pra vocês. Eu amo e indico muito porque, gente, carimbo de qualidade, então eu super indico. Esse roxo que eu vou usar aí, gente, foi uma mistureba que eu fiz. Eu lembro que eu usei magenta primária, azul primário, mas não lembro a quantidade certa, não lembro se eu usei mais cor. Então, eu não consigo passar certinho pra vocês. Esse pincel que eu tô usando é o Hashtag 2, você encontra com a Silana. Nesse número que tá aparecendo na tela, tá, gente? Ela é minha fornecedora de material pra adesivos e joias de unha. Então, quem quiser adquirir, é só chamar ela que ela tem tudo que você precisa. Fiz ali aquele botãozinho, que é o botãozinho das iniciantes, né? Que eu comecei lá no meu início. Foi um dos primeiros modelos que eu aprendi a fazer em carga dupla. Esse meu pincel, gente, ele já não tá muito bom. De tanto que eu usei. Pra completar, ele caiu bem de ponta no chão. Aí, eu tô vendo o que eu faço, enquanto os meus não chegam. Eu tô tentando ele usar assim mesmo. Mas vocês verem, né, a diferença do resultado de agora pra o resultado do início. De quando eu comecei a usar esse pincel. Porque, gente, não pode. Você tem que cuidar do seu pincel direitinho. Porque se ele cair no chão, menina, de ponta no chão, já era. Pra fazer a folhinha, eu usei verde músico e branco. Gente, essas cores, eu achei que combinou demais. Mas, minha cliente usou esse adesivo na unha da cliente dela. Pintou a unha de um lilazinho, assim, bem clarinho, nas unhas dos pés. E aplicou esse adesivo. Menina, mas ficou muito lindo. Eu fiquei super apaixonada. Então, eu lembrei desse modelo e vim trazer pra vocês. Gente, os vídeos, eu sempre tô usando caixinha de leite. Por quê? Eu tô gostando muito de desenhar na caixinha de leite. Mas, você pode desenhar no seu cartão normal, tá? O miolinho, eu usei amarelo cadmio claro. Pra fazer o contorno, eu vou usar tinta sépia de tecido. Ai, gente, eu tô me sentindo cansada. Nossa. Não entendi por que eu tô me sentindo cansada. De tanto conversar e eu tô deitada de mau jeito. Talvez seja isso também, porque eu acabei de comer. Comer besteira, né, gente? Hoje é quinta-feira, mas tô com cara de cestou. Comer, gente, ó. Ficou com umas três coxinhas. Mas, enfim. Após fazer os contornos, vou fazer os detalhezinhos. E pronto, gente. Eu espero que você esteja gostando dos meus vídeos. Eu sempre procuro trazer o melhor pra vocês aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Que eu acho que está assim, porque eu recebo vários comentários maravilhosos. Desde já, eu quero agradecer cada um de vocês pelo carinho comigo, tá? E eu espero estar ajudando vocês também. Então, é isso. Muito obrigada quem assistiu até o final. Curte, comenta e compartilha pra ajudar no engajamento. Um beijo. E aí, falei comenta e compartilha para ajudar em seguida. Ao Natim.